Música Só pra mim Venha me beijar Eu sei que gostas Quando eu te pego de jeito Baby Esta noite Tu vais me Conhecer Esta noite Não vais te arrepender Tu precisas De mim Acredita de mim Eu sei que gostas Minha Minha Namá C'est la joie no amor Baby Girl C'est la joie no amor C'est la joie no amor Baby Girl Et on danse sur les sons de Pieny Bonza Loi qui dans la place les gars m'envoyer BAM 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 Hey, donde tu vens que Eu só quero saber Sensore bem baixinho Só pra mim Venha me beijar Eu sei que gostas Quando eu te pego de jeito Baby Esta noite Tu vais te conhecer Esta noite Não vais te arrepender Tu precisas de mim Quanto é te temi Como você será a minha Vinha na mão E vamos dançar o som do P&D Bonsa A orinada 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 Obrigado.